É complicado, eu tenho o poder para tomar essa decisão, mas infelizmente fica chato, eu não quero a posição sozinha, eu quero que a secretária o secretário de esporte ajude a tomar essa decisão. Caso ele não estiver, eu vou tomar sozinho, dar o máximo 10 minutos e vou tomar essa decisão. Aí, no caso, qual seria a decisão do árbitro na primeira emissão? Eu vou ter que dar o título para o quinto no campo, já que o KVB recusa a entrar. Tá certo, qual é a visão do início da conclusão, você expulsando os dois jogadores, um de calentura? Olha bem, esses dois já vinham com rivalidade, já lança atrás. Não justifica o que o jogador do dependente fez, não justifica. Agora, eu expulsei o jogador do Fireman, o agredito, porque ele deu o balão no jogador do dependente e provocou, pegou e falou que é outro babaca. Eu vi, estava perto, gestão de 3 metros perto, eu vi. Como ele já tinha amarelo, eu tive uma decisão de expulsar também. E do goleiro do KVB? O goleiro do KVB, eu tive a visão, eu vi, ele deu o chute na posta do jogador do dependente, o reserva. O mesmo que agrediu também o Eduardo no chão. Mas e por que a participação do Mandeirinho no meio da agredição? Aí eu não posso falar por ele. É chato, eu não vi, eu não vi, ele agrediu, falaram para mim, eu não vi ele, mas é ilamentável, é chato. Ele não poderia tomar essa decisão, ele como auxiliar não poderia ter entrado no campo, se aconteceu, porque eu não vi esse lance dele ter agredido. Ele tinha que entrar até porque, se fosse ele entrar, se ia parar, não, não agredia. Mas eu não vi que ele agrediu ninguém. Baseado em que aconteceu aqui, a liga, pode virar alguma decisão? Com certeza, eles vão ser punidos. Mais ou menos o quê? Dois anos seria pouco para estar jogando no campo do Flamengo? Pelas condições que você carrega Deus e os outros fatos, eu creio que vai ser mais de cinco anos. Mais de cinco anos, né? Essa é mais ou menos a base de informação que você está fazendo. Com certeza.